Baixe grátis uma hora de motivação para ouvir onde quiser. E também confira nosso programa Metamorfose em 21 dias. Links na descrição. Nossa motivação é motivar você. O que é que você está fazendo tudo isso? Você diz que quer ser um campeão. Mas suas ações não dizem campeão. Suas ações dizem o último lugar. Você diz que quer explodir. Você diz que vai ser famoso. Mas tudo que eu ouço são palavras. E o que eu não vejo é trabalho. Eu não vejo você trabalhando. Vejo você conversando sobre trabalhar. Os campeões do passado, as lendas reais. Aqueles que deixaram um legado. Eles não conversaram. Eles andaram. Eles sacrificaram. Eles trabalharam. Eles fizeram isso pelo amor. Eles deram seu máximo para conquistar. Fizeram o possível e o impossível para vencer. Sim. Eles fizeram. Não porque queriam atenção ou reconhecimento. Não porque eles precisassem de validação. Mas porque eles queriam vencer. Sempre faminto. Nunca satisfeito. Eu disse. Sempre faminto. Nunca satisfeito. Nunca precisando de validação de uma fonte externa. Você quer seguidores reais? Apoiadores reais? Então faça o trabalho. Mostre-me que você tem algum coração. Mostre-me que você pode sacrificar. Você está preparado para morrer? Morrer no campo de batalha? Você quer ser o campeão? Mostre-me qualidades do campeão. Mostre-me hábitos campeão. Mostre-me o campeão. Ninguém se lembra de qualquer número. Você deve sangrar para o número 1. Não 2, não 3. 1! Você deve querer isso mais do que qualquer coisa. Você deve estar disposto a fazer qualquer coisa. Eles não têm meu coração. Minha coragem. Eles não são abençoados com o meu esforço implacável. O esforço que nunca diz é suficiente. O esforço que não conhece dor. Eu absolutamente juro por dar o meu tudo. Eu nunca darei 99%. Eu só sei 100%. Eu sei apenas vencer. Você é capaz. Você fará isso. Você será respeitado. Será lembrado. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com 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 www.produzvideo.com